E agora, gente, eu vou puxar, pedir para os meninos trazerem de novo as imagens das crianças que já foram imunizadas, já receberam a primeira dose da vacina contra a dengue, nessa campanha que foi lançada hoje, tá? Em boa parte do país, a vacinação já iniciou antes mesmo do carnaval, ou até mesmo durante o carnaval, e aqui no estado de Goiás, começou hoje a campanha, tá? Essa imagem que você tem é daqui de Goiânia, da primeira criança que foi vacinada pela campanha. Vale lembrar que a vacina já existe na rede particular há um certo tempo, então outras pessoas já tinham sido imunizadas há muito tempo. Mas na rede pública, o SUS começou agora a fornecer as vacinas, e essa foi a primeira criança vacinada em Goiânia pelo SUS, que recebeu essa primeira dose da vacina Quedenga, que é a vacina contra a dengue. Nessa primeira fase da campanha, crianças de 10 e 11 anos, e depois vai evoluindo ali, vacinando outras idades também. Não vai ter vacina para todo mundo, a gente sabe disso, essa aí foi a segunda. Eu estava um pouquinho mais ansiosa, né? Com um pouquinho mais de medo da picadinha. Muita gente em volta, né, Tadinha? Não podia nem chorar, não podia nem passar vergonha ali na frente de todo mundo, mas abraçou o bichinho dela ali, criou coragem, recebeu a dose da vacina e agora é só sorriso, né? E claro, isso não, tá gente? Nos livra de ter que manter os cuidados, né? A gente tem que manter os cuidados, nós precisamos manter a limpeza no quintal de casa, manter a limpeza dentro das casas, a limpeza no ambiente de trabalho, para a gente evitar os focos para evitar a proliferação do mosquito da dengue, tá bom? Essa aí é outra criança que foi imunizada, acho que é um menininho que tem autismo, que está com o cordãozinho do autismo ali no pescoço, né? E aí a gente vai acompanhando tudo isso e você vai vendo essa campanha ao longo do jornalismo aqui da Record TV Goiás. E aí